Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês o andamento da nossa obra. Aqui nós temos a nossa casa já em processo de secagem e choveu bastante. Agora eu tirei as laterais para poder fazer um acabamento. Nós tivemos um problema por conta da chuva. O cimento ali acabou saindo. Até vai dar um charme na nossa casa. Aqui tem a madeira de apoio. Então a nossa casa tem uma janela aqui, a porta de entrada, mais uma outra porta ali e outra janela. Então eu vou deixar ela secar, secar bastante e trabalhar. É muito gostoso você ver o andamento da obra. Legal né? Você que gosta de miniaturas, que encontrou meu canal aí por um acaso, se inscreve aí. Nós estamos montando uma mini cidade. Aqui eu estou na parte da fazenda. Nós vamos ter uma fazendinha aqui também. Isso você pode acompanhar nos vídeos anteriores. Você pode acompanhar aí. E se inscreve né? Marca o sino aí para que você possa receber os avisos. Nós estamos fazendo essa casa com esse mini tijolos aqui ó. Você pode ir acompanhando aí. E o que eu queria falar? Gente, curtiram demais, demais. Nossa, muito legal ó. Muito legal essa frente né? E aqui dá para a gente trabalhar né? Customizar. Está úmido. Eu não vou mexer. Eu vou controlar a minha ansiedade aqui. Tem uma necessidade de alma. Porque se eu começar a bater aqui, isso vai sair. Isso aqui vai quebrar. Então, por experiência própria, eu vou me controlar para mexer só na segunda-feira. Quando ela estiver bem seca né? Quando estiver bem seca, a madeira vai estar enxugada aí. A água não vai estar inchada. Aí ela vai soltar com facilidade. Tá? Eu gostei desse processo de você usar tábuas né? Para fazer a parede né? E você vem trabalhando com tijolinho. Essa aqui é... Vocês não viram esse vídeo. Eu fazendo esse vídeo aqui né? Fazendo essa casa do início né? Eu vou fazer um passo a passo depois. Que eu terminar a outra casa que tá lá na ponta. Né? Tá lá na ponta. Tá na construção ainda. Né? Então eu descobri né? Como eu disse nos outros vídeos. Eu não sou pedreiro. Eu não sou marceneiro. Eu não sou engenheiro. Eu sou só um curioso. Eu descobri que você tem que trabalhar igual a uma casa de verdade. Eu andei pegando umas dicas aí com os pedreiros né? Ele falou assim. Zé, você tem que fazer igual a uma casa de verdade. Você tem que fazer igual alinhamento. Né? Fazer... Trabalhar alinhamento não. Fazer a... Oh meu Deus. Fazer a sapata. Fazer as colunas. Tudo direitinho. Né? E essa daqui eu usei um método diferente. Vocês vão gostar. Eu usei um método diferente. Né? É um método que ficou muito legal. Eu acho que vai ter muita gente querendo fazer aí. Porque eu vou mostrar. Né? Eu vou mostrar pra vocês como é que é simples. Né? Porém dá trabalho. Né? Eu confesso a você que dá trabalho. Né? Dá trabalho porque você tem que... É... Prender bem a madeira. Né? E... E a maior... E assim... Um detalhe maior mesmo é retirar a parte interna. Que eu vou mostrar agora aqui ó. Né? Eu tenho que tirar essa parte aqui de dentro ó. Tá vendo? A lei criou a barriga. Porque eu não tinha madeira. E eu acabei colocando um quadro. Né? Eu acabei colocando um quadro. Mas... Eu acredito que... Olha. Eu já tô querendo já mexer já. Acredito que vocês vão gostar da técnica. Né? Uma técnica simples. Porém eficaz. Ó. Coloquei pregos aqui. Né? Porque aqui talvez eu vou ter que subir uma... A frente. Eu não decidi como que eu vou fazer. Mas... Vamos... Vamos aguardar aí. E é legal gente. Nossa. É muito, muito, muito legal mesmo. Você que gosta aí. As meninas né. Gente. Tem um monte de gente se inscrevendo. Todos os dias. Eu fico feliz da vida. Fico feliz da vida. Né? Quando eu vejo mais de 900 pessoas curtindo esse trabalho. Né? Curtindo. Querendo saber como é que vai ficar o final. Enfim. Ó. Vamos ver aqui atrás. Eu não tinha visto aqui atrás. Ó. Aqui os tijolinhos ó. Tá vendo? Ó os tijolinhos aqui ó. Né? E ó. Supimpa hein. Da hora. Da hora mesmo. Eu vou deixar ela secar bastante. Né? Até para não... Não danificar. Ó. Aqui quis dar uma... Uma trincada ó. Tá vendo? Uma trinca aqui ó. Então hein. É algo que eu tenho que observar. Que na hora de eu tirar. Eu vou ter... Ter uma certa dificuldade. Né? Ter uma certa dificuldade. Ó. Percebi que tá molhado ainda. Tá vendo? Bom. Então. Vamos aguardar aí. Legal? Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Né? Se inscrevem aí no canal. E a gente vai se falando aí. Tem mais vídeos. Pra ver. Né? Ah. Eu falei da mini fazenda. Olha aqui. Minha plantação. Olha só que beleza. As vacas estão... A vaca tá ali. O cavalo tá lá. Tomate. Visto por baixo. Por um outro ângulo. Que vocês não tinham visto ainda. Legal? Curtiram? Se eu não me engano. Isso aqui é tomate cereja. Agora uma vista aérea. Né? Uma vista subindo pelo pé de pepino. Brincando com vocês. E eu termino a nossa filmagem. Né? Nosso vídeo. Oferecendo essa linda flor de pepino. Para as mulheres. Que... Ativaram o sino. Até rimou. Falou gente. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau.